Olá, a Rádio São Francisco FM e o site V Notícia prossegue na série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de São Francisco de Itabapuana, Pedrinho Xerene do PMDB, Francimara Azeredo Barbosa Lemos do PSDB e Marcelo Garcia do PSDB. Após sorteio realizado com representantes dos pré-candidatos e que contou com a participação da Justiça Eleitoral, ficou definido que a segunda entrevista será com a pré-candidata Francimara Azeredo da Silva Barbosa Lemos, ex-secretária de Promoção Social do município. A duração da entrevista é de 30 minutos, divididos em dois blocos. Francimara, bom dia. Bom dia, Paulo Noel. Bom dia, Vinícius. Bom dia ao público ouvinte da Rádio São Francisco e do site V Notícias. Francimara, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Francimara, como se deu a escolha do seu nome como pré-candidata e por que a pré-candidata é a senhora? Então, pela primeira vez na história do município de São Francisco, uma pré-candidata a prefeito foi escolhida através de enquete, através de pesquisa, escolhida pelo povo de São Francisco. Assim surgiu o meu nome. Eu recebi o convite, aceitei, saiu, foram feitas quatro pesquisas e na quarta, graças a Deus, meu nome sempre veio sobressaindo aonde o grupo decidiu que a pré-candidata seria eu. Há possibilidade, Francimara, de composição com alguns dos demais pré-candidatos a prefeito? Uma composição como, assim, você quer saber? Uma união, uma aliança. Não, a união é sempre bem-vinda. Com qualquer pessoa que queira o bem de São Francisco, a gente tem que estar se unindo com pessoas que queiram realmente a mudança de São Francisco. Mas você não descarta uma aliança com outro pré-candidato? Não, não descarto, não. Eu vou seguir a minha pré-candidatura até o final. Mas quem quiser uma aliança, a gente está preparado para tudo isso. Está preparado para o diálogo, né? Com certeza. A política é a arte do diálogo, né? É, a arte de conversar, conversar e conversar e sempre estar conversando. Perfeitamente. Francimara, qual será o critério, caso a senhora seja eleita, para a escolha da sua equipe de trabalho? Quer dizer, quem vai ocupar o seu governo? E, nesse caso, a senhora vai dar preferência pela competência técnica, pela questão de apadrinhamento político ou pela questão de amizade? Não, acho que pela competência técnica, acho não, tenho certeza. E eu pretendo também que, a gente chegando ao nosso objetivo, que o nosso grupo que for compor o governo da Francimara seja o grupo de pessoas de São Francisco. Pessoas técnicas, pessoas responsáveis, mas também pessoas do nosso lugar. Que a gente tem que gerar um emprego, gerar, dar oportunidade às pessoas do nosso lugar. Parar com essa história de vir pessoas de fora. Lógico, se não tiver uma pessoa, altura, para ocupar certos cargos, a gente vai buscar, mas sempre dando prioridade à população de São Francisco. A senhora já definiu o pré-candidato a vice-prefeito com a senhora? Ainda não. Nós estamos conversando, mas com certeza ele vai sair do nosso grupo político, sim. Cara, Francimara, nós temos um problema no município, muitas vezes até o êxodo rural. São trabalhadores que vão buscar novos horizontes em outras cidades. O município carece muito de indústrias. O que a pré-candidata pretende fazer para atrair as empresas para o município? É na possibilidade de gerar emprego e renda. Porque nós sabemos que muita gente fica na expectativa de um emprego na prefeitura. Mas é preciso também que a gente tenha um futuro de possibilidade em outras áreas. Sim. Concordo, inclusive, Paulo Noel, sua pesquisa e a sua pergunta foi muito bem colocada. Porque eu vejo hoje no município de São Francisco, pessoas pregando que a gente pode estar trazendo indústria. Mas como você vai trazer uma indústria para um município que não tem nem sequer meio metro de esgoto tratado? Se você tem um hospital no município onde não tem uma estrutura digna para atender a população, então eu acho que a gente primeiro, pelo menos eu, no meu plano de governo, eu pretendo primeiro reestruturar São Francisco para São Francisco estar preparado para receber essas indústrias que o nosso povo tanto precisa. Francimara, você já ocupou uma secretaria que, inclusive, dentro desta secretaria tem a pasta do trabalho. A gente está falando em postos de trabalho. Quando foi secretária, o que fez para atrair esses postos de trabalho? Então, quando eu fui secretária, a gente trabalhava muito na parte gerada, geralmente, no município. Buscando cursos, nós buscamos vários cursos fora do nosso município. A gente tinha curso de geração de trabalho e renda. Nós tínhamos curso de artesanato, tá boa. Porque eu fui secretária, na verdade, um ano e seis meses do município. Mas a gente buscou muitas parcerias e a gente já formou cerca de 400 pessoas no discurso, enquanto eu estive à frente da gestão da secretaria. Mas empresas, não? Não. A questão da qualificação foi o que você citou, né? A qualificação é importante, mas tem que haver possibilidade de mão de obra também no lugar. Temos que ter. Bom, agora, uma pergunta voltada para a mobilidade urbana. Em São Francisco, faltam políticas públicas de mobilidade urbana. Você não vê ciclovias, ciclofaixas, calçadas padronizadas, transporte público precisa melhorar. Como a senhora pretende mudar essa realidade, caso seja eleito? Eu pretendo a gente ver hoje essa avenida aqui de São Francisco. As pessoas hoje andam no meio da rua. A gente tem que mudar isso. E, às vezes, as pessoas me perguntam, mas em quatro anos você vai conseguir fazer isso? Não. A gente sabe que não. Mas eu acho que a prefeitura, isso já criou um vício, vamos dizer assim. Então, a prefeitura, juntamente com os comerciantes, deveriam sentar, conversar, porque a gente realmente tem que, primeiramente, dar uma prioridade aos nossos idosos, aos cadeirantes, às mães com as crianças no carrinho, que hoje a gente não tem nem sequer uma calçada para se andar dentro de São Francisco. Então, eu vejo um caos muito grande, principalmente nessa avenida principal aqui de São Francisco. Mas, e em seu plano, sua plataforma de governo, você já prevê alguma coisa? Lógico, claro que sim. O que a gente pode esperar, então? A gente pode estar esperando que eu vá, juntamente com os comerciantes, vamos sentar, vamos ver uma equipe técnica para estar viabilizando isso, porque eu também não sou técnica no assunto, então também não posso já chegar afirmando uma coisa que eu vá fazer. Mas a gente tem projetos, tem ideias, assim, a gente quer sim mudar essa avenida principal, principalmente dar acessibilidade às pessoas no município de São Francisco. Bom, vamos mudar de assunto. Francimara, tem sido muito utilizada, porque a lei permite, nesta campanha, o uso da internet, não é? A senhora acha que a internet atrapalha ou ajuda no caso de uma campanha? Paula, eu acho que ajuda muito. Hoje eu vejo que todo mundo hoje tem um telefone celular, que está conectado a um WhatsApp, a um Facebook, só que vira uma coisa que a gente não tem como, você não tem como filtrar tudo o que acontece ali. Então, acho que a gente tem sim, a gente deve usar a rede social em nosso benefício, em benefício das pessoas, mas a gente tem que usar também com responsabilidade. Hoje eu vejo que a rede social ajuda muito, sim, uma pré-candidatura e uma futura candidatura. O município de São Francisco não conta com rede coletora de esgoto. Em sua opinião, de quem é a responsabilidade no esgotamento de fossas? Do morador ou da prefeitura? Eu vejo que é da prefeitura, né? A prefeitura, a gente tem que ter um projeto, a gente tem que ter estrutura para estar atendendo a demanda do município. Hoje o município, se eu não me engano, são dois caminhões de fossas e que não conseguem atender a demanda do município. Então, a gente tem que estar estruturado para isso também. Agora, eu vejo que o cidadão não tem como passar essa responsabilidade para ele. Acho que a responsabilidade tem que ser puxada para o poder público, sim. E quando o seu marido foi prefeito no final do mandato passado, como que era esse esgotamento de fossas? Vinícius, eu vejo que o governo de Frederico, ele foi prefeito durante seis meses. E isso eu acho que deveria até ser perguntado para ele, que está aqui do meu lado, porque, sinceramente, eu estava num período que eu estava grávida e eu não vou saber falar isso, sim, certamente para você. De qualquer forma, Prasemara, se pudesse, obviamente, além de dois, ter três, seria melhor, né? Eu acho que até mais, Paulo Noel. Porque a demanda, né? A demanda é muito grande no município. A senhora se compromete, então, a comprar mais caminhões, caso seja lei? Se possível, sim. Não digo comprar, porque eu não posso estar falando uma coisa que eu não estou lá para saber. Mas a gente ter o projeto de estar viabilizando todo esse trabalho de esgotamento de fossas, se for o caso de alugar, de comprar, de buscar parcerias, eu acho que a gente tem que fazer isso, sim. Porque dois caminhões não vão dar conta nunca do município. Prasemara, a senhora faz parte de um grupo político, esse grupo político, para disputar a eleição, porque ninguém faz nada sozinho, certo? Agora, a senhora não acha que não houve um afastamento da política do município depois das eleições de 2012? Sim, eu acho que isso é natural, Paulo Noel, porque cada um tem a sua vida. Eu, particularmente, não vivo de política. Eu, a minha carteira de trabalho, a primeira assinatura que teve, eu tinha 16 anos, então a gente trabalha. E todo mundo é sabedor que o Frederico tem uma rádio, uma arataíse, e quando acabou a eleição, a gente tinha que sobreviver, a gente tem que sobreviver, a gente vive do nosso trabalho. Então, o Frederico foi, nós voltamos para a Marataíse, sim, para trabalhar, mas nunca abandonamos viver em São Francisco. A gente sempre esteve presente em São Francisco, a nossa filha, até porque eu tenho família aqui, eu tenho laços aqui, eu sou daqui. Seus pais são de São Francisco. Meu pai é do Carrapato e minha mãe é do Arroz Dourado, lá perto de Floresta, lá para dentro. Mas eu ainda tenho famílias aqui, eu tenho primos que moram em Nova Belém, eu tenho tias, avó, que faleceu há pouco tempo, mas que é de Floresta, que não tem família em Floresta. Então, a gente não abandonou São Francisco, a gente precisa sobreviver, e a gente que não vive de política tem que procurar na nossa vida. A pergunta não foi abandonar o município, e sim o protagonismo de oposição. Um grupo político que ficou em segundo lugar, teve uma votação razoável, perdeu, perdeu, mas teve uma votação razoável. Não era para assumir um protagonismo de oposição? Para ser sincero, eu vou estar até respondendo isso para você, assim, naquele período, o Frederico perdeu a eleição no dia 7 de outubro, no dia 14 de outubro minha filha nasceu. Então, naquele momento, eu, particularmente, não queria e não pensava nunca em voltar à política de São Francisco. Eu, falo por mim, Francimara. Primeiro, até porque eu nunca me imaginei na situação que eu estou hoje. Então, naquele momento, eu gostaria de me dedicar à minha filha, à minha família e não mais à política. E como surgiu essa oportunidade para mim, eu abracei com unhas e dentes e coloquei meu nome à disposição. Mas, naquele momento, eu não pensei nisso. Qual será a influência do ex-prefeito Barbosa Lemos no eventual governo Francimara? A senhora recebe muitos conselhos políticos de seu sogro? Olha, Vinícius, eu vejo Barbosa Lemos na seguinte figura. Antes de mais nada, o pai do meu marido, pessoa que eu respeito, a pessoa que foi o primeiro prefeito do município. Só que, se eu tiver de buscar algum conselho dele, porque ele tem uma experiência, eu não vejo motivos para não buscar. Mas, hoje, o Barbosa Lemos é pré-candidato a vereador em campus, hoje ele vota em campus, ele está preocupado com a sua campanha em campus. E as pessoas, às vezes, pregam isso, mas isso não vai acontecer. Se eu tiver de pedir uma ideia, uma opinião, assim como se eu tiver de pedir ao senhor Paulo Noel, que tenha uma experiência de vida melhor do que a minha, pode ter umas ideias para me dar, mas não de ter influência no meu governo. Cada um teve a sua história, eu quero ter a minha. Para a candidata Francimara, o município de São Francisco da Bapuana, ele amarga um índice, é o segundo pior índice do IDH. O IDH é o índice de desenvolvimento humano no estado do Rio. E o município, obviamente, tem que melhorar esse índice. Como que a senhora pretende trabalhar para melhorar essa situação? Paulo Noel, eu vejo que a gente tem que acabar de vez com essa imagem que o município tem. A gente tem, pessoas falam que o nosso município é um município pobre, mas, na verdade, a gente vê que não é. Mas a gente tem que ter políticas públicas, principalmente voltado para a área social, porque hoje o município é um município que, quando você anda, é um município agrícola, é um município bem estruturado, é um município de pessoas trabalhadoras, mas, infelizmente, é um município onde existem pessoas que não têm um banheiro dentro da sua casa, que não têm um colchão para se dormir, que não têm um saneamento básico, digno, têm um esgoto passando na porta da sua casa. Então, acho que a gente tem que ter políticas públicas, pessoas com vontade de chegar e fazer para mudar essa realidade que é falada hoje aí, que, para ser sincera, você não acredita muito nisso ainda, não, porque o município é muito rico e, principalmente, pessoas que querem o bem dessa cidade. Francimara, São Francisco de Itabapuana produz muitas riquezas no campo, sendo a agricultura uma atividade que precisa ser cada vez mais valorizada no município. O que a senhora faria para melhorar a área da agricultura? Eu penso, Vinícius, no meu governo eu quero estar, se eu for eleita, obviamente, que hoje eu sou uma pré-candidata, implantar uma feirinha da roça no nosso município, porque hoje você vê pessoas que vêm de fora do Espírito Santo, de outros lugares, para estar vendendo produtos dele aqui e o nosso povo sai daqui para vender o nosso fora. Então, acho que o governo deveria incentivar, a gente está montando feirinha das roças, incentivar os agricultores a estar se legalizando, quem não estiver legalizado, para estar vendendo o seu produto para as escolas, para o nosso próprio comércio. É um absurdo quando eu vejo, essa semana eu passei por uma feirinha, eu falei, uma feirinha da roça, esse pessoal veio do Espírito Santo. Não tenho nada contra eles, cada um vende e faz o que lhe convém. Mas eu acho que o governo, o meu, se eu for eleita, se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando para isso, para incentivar os nossos agricultores a deixar o produto deles aqui, está gerando o dinheiro gerado dentro do município. Para a candidata Francimara Barbosa Lemos, além da agricultura, que a senhora falou aí, que é um importante segmento da economia, nós temos a pesca também, que é uma das principais atividades econômicas do município. Sendo eleita prefeita, a senhora pretende criar uma secretaria especial só para pesca? Sim, pretendo sim, porque hoje a secretaria é agricultura, abastecimento e pesca. Se a gente desvincular e criar uma secretaria de pesca, e se Deus quiser a gente vai criar, a gente vai poder juntamente, tendo essa secretaria, você tem um alicerce melhor para você buscar verbas, parcerias com o Ministério da Pesca. E hoje, por não ser uma secretaria, você não consegue isso. E eu acho que o mais importante, no nosso governo, na nossa gestão, se Deus abençoar isso acontecer, o secretário ser o próprio pescador. A gente escolheu um pescador que saiba, porque eu acho que ninguém melhor que ele para saber o que passa dentro das suas necessidades. Mesmo em épocas de crise, em que isso provocaria um inchaço do orçamento da prefeitura? Eu vejo, Vinícius, que o município não está em crise. Se você parar, todo o Brasil está em crise, mas o município continua com a mesma arrecadação que existia antes. O município não vive do petróleo. Isso até foi falado aqui na sua rádio pelo secretário de Fazenda, se eu não me engano, que ele falou que o município de São Francisco não tinha crise. A gente sabe que a crise é geral, mas a arrecadação do município continua mesmo. Então, acho que a gente pode apertar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, porque se você montar uma secretaria de pesca, você consegue buscar recursos e dar uma outra história, uma outra vida, porque a gente vê que o nosso município é agrícola e dá pesca. França Amara, nós vamos fazer o primeiro intervalo, o primeiro bloco. vamos nesse momento parar o nosso cronômetro aqui nos estúdios e a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco, entrevistando hoje a pré-candidata pelo PSB, França Amara Barbosa Lemos. De volta para o segundo bloco com a pré-candidata à prefeita, França Amara Barbosa Lemos. Bom, o nosso cronômetro será recomeçado a partir de agora. França Amara, você teve pouca experiência na vida pública. Você foi secretária de promoção social por um ano e seis meses e só. Com essa bagagem, você se considera preparada para governar a cidade? Sim, me considero sim, ouvir nisso, porque a gente não nasce andando, a gente não nasce falando, a gente não nasce correndo. e uma coisa que eu tenho, primeiramente, muita humildade, muita força de vontade de aprender, conheço um pouco, sim, aprendi muito enquanto eu estive à frente da secretaria e com certeza eu vou estar cercada de pessoas que tanto vão querer fazer com que eu aprenda mais, com que eu acerte, porque essa é a minha intenção, é acertar e eu não quero chegar aqui para ser mais uma. Eu quero chegar para fazer a diferença e fazer a diferença com pessoas que realmente querem o bem de São Francisco. Então, aonde eu não estiver que eu achar que eu não estou capacitada, eu vou procurar pessoas para estar me ajudando, me auxiliando nisso aí. Mas um governo descentralizador, de repente, as rédeas podem sair das suas mãos? Não, jamais. A gente quer... E eu digo, ainda vou te falar mais, nós que somos mulheres, a gente sabe administrar a nossa casa. Eu sei que a prefeitura de São Francisco é uma prefeitura como uma outra qualquer, mas a gente tem capacidade de arrumar, lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, de marido, de casa, de tudo. Por que não aprender a lidar e saber lidar? Porque eu estou preparado para isso, sim. Estou preparado não só para assumir, como preparado porque vai estar vindo pela frente aí. cara pré-candidata da França e Mara, na nossa rádio aqui, a gente observa ao longo dos anos de trabalho que tem um assunto que é muito recorrente aqui, que é a solicitação dos ouvintes com relação à taxa de iluminação pública. Pede-se muito a reposição de lâmpadas. A população paga a taxa de iluminação pública e se sente no direito de ter a sua rua, a sua casa iluminada. O que a senhora pretende ou que planeja para esse setor que é tão solicitado pela comunidade? A gente pretende estabilizar esse valor dessa taxa, até porque a gente não pode baixar o valor porque esse valor já vem incluído na receita, mas nós podemos melhorar a prestação de serviço, dar condições porque se você paga uma iluminação pública você tem sim o direito de cobrar. Uma média de uma lâmpada, deixa eu ver aqui para vocês. O município de São Francisco hoje arrecadou 2.145.270 reais e 25 centavos de iluminação pública. Então eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer para o São Francisco porque eu vejo hoje, Paulo Noel, que o que mais as pessoas pedem no município iluminação, saúde, transporte e educação. Então eu acho que a gente tem como sim. Essa questão de iluminação, a senhora acha que seria uma boa terceirizar uma empresa para cuidar só disso? Não sei. Ou a própria prefeitura teria condição? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E se a gente chegando a gente vai ter pessoas estruturadas para estar vendo isso. Mas eu acredito que existe a possibilidade sim da gente melhorar e dar condições a esse serviço, sim. São Francisco não conta com leitos de UTI. Os pacientes são obrigados a entrar numa fila do SUS quando necessitam de UTI. E muitos acabam morrendo por falta de vagas no SUS. Como a pré-candidata pretende enfrentar essa questão de falta de leitos de UTI? E nisso a gente vê que a saúde hoje é um caos em todo o país. Não só em São Francisco. Eu vejo que São Francisco, eu não vou chegar aqui para você e vou dizer que eu vou criar ou reativar uma UTI no hospital de São Francisco. mas eu digo para você que a gente tem que reestruturar esse hospital. Nós temos que trazer pessoas que queiram realmente o bem dessa cidade, buscar parcerias onde a gente não conseguir encontrar. Mas eu não posso também chegar para você e falar que hoje eu vou implantar uma UTI ou criar um hospital no centro de São Francisco de primeiro mundo porque a gente não vai conseguir fazer isso. A gente tem que reestruturar esse hospital, ver o que a gente precisa. Eu não estou lá, então eu não posso também, não tenho essa experiência, para chegar para você e falar que a gente pode estar chegando, abrindo uma UTI, reativando o que não tem porque a gente não tem nenhuma luva em um posto de saúde, então eu não tenho como dizer para você que a gente vai reabrir ou reativar uma UTI. Mas se tiver condições de implantar UTI? Lógico que sim. Porque a gente discute essa questão dos pacientes terem que ir para campus, muitas vezes vidas são salvas se tiverem a possibilidade de ser estabilizado e permanecer no hospital. Não só reestruturar a UTI do hospital, Paulo Noel, mas reestruturar o hospital em si, fazer com que as nossas crianças possam nascer aqui nesse hospital, que hoje as nossas crianças saem daqui para nascer em Itaperu, na campus, ou no meio do caminho. Mas, Marcimara, na administração passada, o grupo político com o qual a senhora faz parte teve oportunidades de reestruturar o hospital e a gente viu o caos que foi também no final de 2012. Sim. Então, Vinícius, é uma pergunta que eu fiz parte de uma pasta durante um ano e seis meses, que foi a pasta da promoção social, aonde eu respondi muito bem os anseios da população, tenho certeza disso, que por onde eu chego as pessoas falam isso. agora na área da saúde, desde o momento quando eu saí, eu não posso te responder isso porque eu não estive à frente da área. Eu fiz parte de um governo, sim, aonde a parte, a minha participação foi na Secretaria de Promoção Social. Então, isso eu vou poder te responder na íntrega. Agora, na pasta da saúde, eu não fiz parte, eu apenas fiz parte desse governo e digo até a você que fiquei muito orgulhosa de ter feito parte porque através dessa oportunidade que eu tive no governo passado, hoje eu pude mostrar que eu tenho capacidade, que a gente tem como fazer muita coisa que a gente tem vontade. Então, mas eu não posso te responder. Eu estou me referindo na condição de primeira dama do município na reta final do mandato passado. Então, mais uma vez... O hospital passou por um caos naquela ocasião. Sim, sim, passou por um caos, mas mais uma vez eu vou responder para você. Eu fui primeira dama do município, mas não fui a gestora e Frederico já assumiu o município um caos. ele foi prefeito durante seis meses. Todo mundo sabe, não cabe aqui eu estar falando o que aconteceu, eu nem quero, mas todo mundo sabe a maneira que ele assumiu o município. Se em quatro anos uma pessoa não consegue fazer uma saúde funcionar, eu acredito que não vai ser Frederico em seis meses que ele iria dar conta de fazer isso funcionar no município. Até porque quem é vice-prefeito sabe, o prefeito, o vice-prefeito governa e ajuda o prefeito se o prefeito quiser e se o prefeito deixar. Frederico foi vice-prefeito desse município e ele me ajudava sim na área da Secretaria de Ação Social que sempre estava presente comigo, mas nas outras partes. Nem eu posso responder e nem ele, e ele não iria dar conta nem ser o salvador da pátria em seis meses de governo onde ele assumiu, da maneira que assumiu. Para a candidata para você, Mara, vamos agora para uma pergunta a nível nacional que tem reflexo nos municípios. É que o Brasil hoje está vivenciando, está acompanhando a maior operação de combate à corrupção da história do país que é o Lava Jato. O que a pré-candidata pretende implantar para dar mais transparência à administração pública observando esses erros a nível nacional? Eu penso que é um momento importante que o Brasil está passando e que os candidatos que estão chegando podem ter a oportunidade de melhorar essa situação. Eu vejo que existe a lei que existe o portal da transparência, que a gente tem que ser o mais transparente possível. Hoje o portal da transparência no município de São Francisco não existe transparência. Eu acho que o gestor público, a gente que está cuidando do dinheiro do povo, que a gente recebe o dinheiro do nosso salário com o dinheiro do povo, a gente tem que manter a maior transparência possível. Eu pretendo sim ter transparência em todos os meus trabalhos, em todas as ações quando eu estiver à frente da promoção da prefeitura. E eu vejo também que isso que aconteceu no Brasil e no mundo, isso é bom, porque a política, hoje as pessoas estão, que estavam desacreditadas, hoje as pessoas têm que se vigiar mais, têm que ter mais cautela, porque a gente tem que parar com essa política de que tudo é o dinheiro. Só anda no dinheiro, só anda a base da corrupção, só anda a base da berganha. Então, eu acho que isso tem que acabar. E isso abriu os olhos de muitas pessoas e o povo hoje está consciente em relação a isso. A senhora colocaria as contas da senhora enquanto secretária de promoção social à disposição? Sim, colocaria. Já está à disposição. Todas as contas de um ano e seis meses? Sim. Vamos falar sobre o turismo. Na opinião da pré-candidata, o que falta para alavancar esse setor aqui em São Francisco? Nós temos potencial turístico, nós temos belas praias. 62 quilômetros de praia, né? Lindas praias, por sinal, né? O que a senhora pretende, o que está na plataforma de governo quanto ao turismo? O turismo no nosso município hoje, Vinícius, eu vejo que a gente não tem que pretender fazer, a gente não pretende fazer um governo só voltado para o verão, só voltado para shows. A gente tem que ter uma estrutura de praia limpa, porque se você sai da sua casa para você vir em uma praia, você quer ter conforto. Então, você chega na praia, você não tem uma praia limpa, você não tem um caminhão de lixo que passa na sua porta, você não tem uma água que fica direito, um telefone celular que não funciona. Então, eu vejo que na nossa gestão, a gente pode sim estar implantando. Trazer grande show se a prefeitura tiver condições para isso? Sim, vamos trazer. Mas vamos também conversar com os nossos comerciantes, ver a melhor maneira que tem da gente estar criando um turismo. Hoje, a gente vê que São Francisco tem o segundo maior manguezal do Estado e um dos maiores da América Latina. Então, a gente tem muita parte do turismo que a gente pode estar explorando, que a gente pode estar fazendo, que a gente pode estar trabalhando. Basta ter força de vontade para fazer. Eu vejo que a gente tem como ter o turismo o ano todo e principalmente agradando a todos os tipos, a todos os gostos, porque a gente tem condições de fazer isso. que São Francisco, quem ainda frequenta as praias São Francisco, é porque realmente gosta das nossas praias. Porque oferecer, nada a gente tem hoje em dia para oferecer. A gente está vendo como está. Eu percebo também que houve um certo afastamento dos turistas, principalmente dos meninos. Paulo, a gente está com o tempo já esgotando. Vamos falar então sobre o assunto aqui, Vinícius, já que o tempo nosso está correndo. Vamos falar um pouquinho aqui das plataformas de governo. Existe algum plano na área de educação, desculpe, na área de educação. Existe algum plano para valorizar mais o professor, o professor, o profissional de educação? A senhora pretende olhar com carinho para isso? Com certeza. Hoje eu vejo que o professor, ele tem que ser valorizado não só na sua parte salarial, mas sim na ética e no seu profissionalismo. Porque você vê que todas as profissões dependem de um professor. para você chegar para você chegar seja o que for, para você ser um médico, para você ser um dentista, você primeiramente passa por um professor. Então, é igual você ser um cirurgião. Você está dentro de um centro cirúrgico, se você não tiver seu equipamento para você trabalhar, você vai fazer sua cirurgia com o quê? Com a mão? Então, a gente pretende, sim, ter ética profissional, reconhecer que todas as profissões passam pela mão dos professores, ter motivação de desenvolvimento para estar não só no seu salário, ter um salário digno hoje no professor, mas porque hoje a gente vê que o professor para sobreviver, ele tem muitas das vezes que dá aula em dois, três, quatro lugares para conseguir sobreviver. Então, a gente pensa e tem esses projetos, sim. Nós estamos já nos caminhando para o final da entrevista. Eu queria falar um pouco sobre política e pegar um gancho também num projeto que precisa ser desenvolvido em São Francisco, que é o Corpo de Bombeiros. hoje o atual prefeito do município é do PMDB, é o partido que governa o Estado, o Dornelles do PP administra o Estado interinamente, mas como que a senhora, caso seja eleita, pretende alinevar parcerias com o Estado, por exemplo, para buscar um quartel, um quartel não, seria uma corporação, uma guarnição do Corpo de Bombeiros para São Francisco. No governo Beto Azevedo, houve doação de um terreno que passou o governo Beto, o final da gestão do seu marido e os quatro anos, os três anos e seis meses de Pedrinho. Como você pretende alinhavar essas parcerias não se elegendo com o apoio do governo do Estado? Eu vejo que a gente, mesmo sem ser eleita, com o apoio do governo, seja eleita. Do governo do Estado, quando a gente ganha uma eleição, eu sei que eu não vou ser a prefeita de todos, mas depois que a gente ganha a gente tem que governar para todos. Então eu vejo que se tiver e a gente vai lutar por essa possibilidade de estar trazendo para São Francisco um corpo de bombeiro, uma sede do corpo de bombeiro, um braço do corpo de bombeiro, a gente vai ter sim portas e coragem para lutar, porque eu acredito que o governo do Estado não vai estar preocupado se eu fui ou não eleito do lado deles, e sim querer o bem melhor para a população. Estamos chegando ao final, Vinícius. Mais 40 segundos? É, as perguntas já acabaram, a gente deixa a pré-candidata à vontade para aproveitar esse tempo de 30 segundos a qual a senhora tem direito. Obrigada. A senhora nasceu em qual localidade? Eu nasci em Campos. Eu nasci em Campos. Mas viveu aqui na cidade? Sim, passei a minha infância aqui, na Praia de Santa Clara, na Comunidade Floresta, que é onde meus avós são, no meu pai de Nova Belém, e eu estou aqui a agradecer a você, Paulo Noel, agradecer a Vinícius, Paulo André, o Frederico que está aqui me acompanhando, que é meu marido, que me ajuda sempre, meu braço direito. E eu gostaria de dizer que eu sou Francimara, tenho 37 anos, sou filho de Chico Galinheiro e Dona Leia, e deixei o meu nome à disposição e estou à disposição para deixar o meu nome ser apreciado pela população de São Francisco. Francimara, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês o convite. Bom, conversamos, portanto, com a pré-candidata pelo PSB, a Prefeitura de São Francisco de Itabapuana, Francimara Barbosa Lemos. Essa entrevista vai ao ar já através do vídeo no venoticia.com.br nesse momento. Você que nos acompanhou pelo rádio, agradeço a audiência aqui pelas ondas sonoras da rádio São Francisco FM. De acordo com o sorteio, amanhã será a vez o pré-candidato Marcelo Garcia. Música Música Música